E hoje o presidente do Senado se reúne com governadores para discutir a reforma tributária. Temos mais informações de Brasília com a André Viana. Diversos governadores vão ao Senado hoje discutir sobre a proposta de reforma tributária que busca simplificar os impostos no país. A expectativa é que a sessão temática, que começa às 10 horas da manhã, dure o dia todo e que seja organizada por blocos com representantes de cada região. Todos os 27 governadores foram convidados e, até o momento, 16 confirmaram presença. Os governos estaduais do Maranhão, de Minas Gerais e do Pará já afirmaram que não vão comparecer. Nessa segunda-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que a sessão de hoje pode ser uma chance de entendimento e acordo sobre a reforma, que está em análise no Congresso. Pacheco destacou que a discussão é extremamente necessária e deve respeitar as características específicas de cada ente federado. Outra sessão ainda será marcada para ouvir os prefeitos sobre a reforma tributária. Na Câmara, os deputados podem votar hoje o projeto de lei que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia que mais empregam no Brasil. Os parlamentares já chegaram a um acordo para analisar primeiro o requerimento de urgência e, logo em seguida, levar o tema ao plenário. O benefício permite o pagamento de alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta em vez dos 20% sobre os salários. A aprovação da proposta, que já passou no Senado, pode preservar mais de 9 milhões de postos de trabalho.